Ficar ligado nas redes sociais pra estar informado o tempo todo pode gerar custos se o pacote de internet não for bom. Aí ó, tem que conferir, tem que olhar. É né? É. Aí você fica na dúvida. Pós-pago, aquele que o cliente paga um valor mensal, ou pré-pago, que recarrega valores quando tem dinheiro? O que você prefere? Quem usa muito o telefone, acha mais vantajoso o pacote pós-pago. Nós vamos tirar essa dúvida aqui na reportagem. Tá aqui, pode balançar. O Vinícius Matias é cantor. Há dois anos, ele usa o plano de celular pré-pago. O acesso às redes sociais facilita a vida do artista, mas come os créditos rapidamente se ficar muito tempo online. A famosa recarga que era mensal, agora é de duas ou três vezes ao mês. Tô pensando em fazer um prós, né? Diz assim, paga por mês, que é até melhor a gente que mexe com a música e a gente tá na correria pra lá pra casa, e chega nos lugares, um tem uma internet e tal. Então pra gente usar uma internet móvel, tem que ter um plano. A Gislene é gerente de uma loja de celulares no centro da cidade. Ela observa que ainda há muitas pessoas que optam por recarregar o aparelho assim que os saldos acabam. A gerente esclarece a diferença entre os planos pré-pago, pós-pago e controle. Hoje, o pré-pago, ele é pra aquele cliente tradicional, aquele cliente que gosta de ir lá na farmácia, que gosta de ir na banca e colocar o seu crédito, ter ali o seu controle, né? Por mais que a gente ache que isso não aconteça, ainda tem perfis, ainda que gosta da velha e boa recarga. Porém, a gente tem visto que isso tem mudado um pouquinho. Então o pessoal também tem procurado muito controle, que é um valor fixo, vai te dar mais benefícios e você não tem aquela preocupação de ter que fazer uma recarga mensalmente, né? Já o plano pós, ele é mais característico pra quem tem uma família e ali onde todos têm planos. Então, por quê? Porque ele é um plano que comporta mais de uma pessoa. Levando em consideração que muita gente passa mais tempo conectado às redes sociais, a demanda para a troca de planos pode tornar menos custoso o uso do aparelho. Hoje as redes sociais estão presentes no nosso dia a dia, então já virou uma necessidade. Então sim, eu acredito que a gente vai ter cada vez mais procura pelos planos. Uma pesquisa realizada por uma empresa de telecomunicação revelou que os consumidores brasileiros têm uma preferência de plano de celular. Só no mês de julho deste ano, quase 144 mil usuários escolheram a modalidade pós-paga. Já o plano pré-pago foi aderido em 108.610 cadastro de pessoa física. É, mas ele também não pode, né, diretor? Fazer igual o senhor faz, né? Usa esse outro mais econômico, mas fica pedindo pra rotear a minha internet, né? Hã? Não, não pode não. Se você tem... Nossa, se você vai usar muita internet, você compra o outro. É, tá esclarecido. Obrigado, viu, Miguel. Ô, Miguel, você podia ter colocado na reportagem entrevistar o DS. Ei, não dá sua senha aí. De Wi-Fi, não sei o quê. É, DS.